Mais um dia da lida, eu vim empanhar as vacas hoje, olha a roça do Minguilho, aqui em cima, no final do mês já, acho que já cortamos ele Vem lá que não é na frente, que esperei uma vaca ali no morro, ficou pra trás Bora Tão tocando azul pra fazer a caixa daqui pra esperar Agora acabei de soltar a boiada Agora tô indo ali levar as vacas, o pai e o filho colavam a lenha ali Passa e remei na saca com outra mosca Essa capinheira aí ó, nós vamos cortar ela junto com as cilares Essa e tem mais uma capinheira ali do lado da bombaça A zaca tá entrando aqui, vou cortar aquela capinheira lá E aquela lá ó, do fundo lá Vou cortar essas vacas Ten천... Tô, 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 tô... a mangueira aqui tá bom aqui coloco uma semana assim e outra coloca entre as duas capinheiras ali que vai até atrás da capinheira próximo sapo coloca lá vou pegar a moto que eu vou embora espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo vídeo tchau, obrigado é disso que nós gosta como é que não chora na